Este filme conta a história de amor entre uma dama nobre caída e um rico herdeiro de uma grande empresa. A história de dois seres humanos com duas origens diferentes terá um final feliz como a história da Cinderela. Vamos descobrir em For Love Your Money. For Love Your Money começa mostrando uma mulher chamada Xinglu que trabalha como comissária de bordo. Ao atravessar a rua, Xinglu quase foi atropelado por um carro que passava. Porque ela estava com pressa, ela correu para longe de lá. No entanto, o motorista que quase atingiu Xinglu anteriormente tirou uma foto dela para qualquer finalidade. Um dia, Xinglu disse a uma amiga que iria se demitir de seu emprego como comissária de bordo e queria montar um café. Enquanto passeava com seus amigos, ela se deparou com uma luxuosa festa de casamento em um prédio. Ela ficou muito surpresa ao saber o nome do noivo, a saber, que não era outro senão o nome de seu namorado. Para ter certeza, ela decidiu entrar no prédio. Com certeza, Zemin, o noivo, era seu namorado. Xinglu se sentiu arrasada depois de descobrir que seu namorado a havia traído e se casado com outra mulher. Ela começou a chorar e imediatamente deixou o lugar. Sabendo da presença de Xinglu no casamento, Zemin imediatamente a perseguiu para fora do e eles finalmente se encontraram na chuva e Xinglu então levou toda sua raiva e decepção para Xing. No entanto, ainda mais chocante foi que Zemin se casou com outra mulher apenas porque queria controlar a riqueza de seu sogro. Zemin disse que retornará a Xinglu assim que estiver determinado a ser o herdeiro legítimo porque ele só a ama. Ao ouvir isso, Xinglu ficou furioso e optou por deixar o homem. Ferida pela mágoa e profunda decepção, Xinglu finalmente decidiu acabar com sua própria vida pulando do topo do prédio, enquanto as pessoas que a viam debaixo pareciam animadas e preocupadas com seu ato imprudente. A polícia e os bombeiros também estavam preparados no andar debaixo para antecipar o suicídio de Xinglu espalhando um colchão gigante feito de balões de borracha. Eles então tentaram convencer Xinglu a desistir. Um homem chamado Xingxu que passou pela cena parecia curioso sobre o que estava acontecendo lá. Vendo uma mulher tentando cometer suicídio, Xingxu então se esgueirou para o telhado do prédio secretamente. Ele tenta persuadir Xinglu a desistir de seus pensamentos suicidas, mas Xinglu estava determinada a acabar com sua vida. Ela pulou e Xingxu, que tentou salvá-la, também caiu. Por sorte, os dois conseguiram sobreviver porque caíram bem no tapete gigante que havia sido preparado com antecedência. Xingxu, que ainda estava preocupada com a condição de Xinglu, então a seguiu até um café, que acabou sendo dela. Por causa do incidente, os dois finalmente se conheceram. Xingxu parecia ter gostado de Xinglu desde a primeira vez que a viu, porque, na realidade, a pessoa que quase se deparou com Xinglu era Xingxu, e ele estava muito feliz por finalmente ver Xinglu novamente. Xingxu parava no café de Xinglu todos os dias para se aproximar dela. Ele também forneceu um esboço de Xinglu vestindo um uniforme de comissário de bordo que ele mesmo desenhou, no qual revelou que foi ele quem quase atropelou Xinglu em Viena naquela época. Ao ouvir essa confissão, Xinglu ficou muito surpresa e não esperava encontrar alguém que quase se deparasse com ela. Um dia, Xinglu veio a Xingxu que estava sonhando acordado no telhado do prédio. Xingxu revelou que ele era um artista comum que ainda não estava bem financeiramente porque alguns diretores de galerias de arte estavam relutantes em exibir suas obras. Então ele não conseguia obter renda. Xingxu então se sentiu confuso porque suas finanças estavam acabando. Ao saber que Xingxu estava enfrentando problemas financeiros, Xinglu ofereceu-lhe para trabalhar em seu café. Xingxu imediatamente aceitou a oferta. Desde então, a relação entre os dois se tornou mais próxima até que eles acabaram se tornando amantes. Uma noite, Xingxu foi visto em uma multidão de pessoas que estavam correndo com carros selvagens nas ruas. Para ganhar uma renda extra, ele pretende participar da corrida de carros porque as recompensas monetárias oferecidas são bastante tentadoras. Xingxu finalmente conseguiu vencer a corrida de carros e, com o prêmio em dinheiro que recebeu, convidou Xinglu para jantar em um restaurante chique. Xingxu e Xinglu conversaram sobre sua família enquanto desfrutavam do jantar. Xinglu revela que sua mãe morreu há muito tempo e seu pai se casou novamente com outra mulher. O pai de Xinglu costumava ser um homem rico, mas por ser incompetente em administrar as finanças da família, acabou caindo na pobreza. Xingxu e Xinglu então saíram correndo do restaurante depois que um pequeno incidente ocorreu devido a um mal-entendido. No dia seguinte, Xingxu leva Xinglu para um encontro no parque de diversões, onde os dois parecem estar muito felizes aproveitando o momento juntos. Depois de voltar do playground, Xinglu parecia interessado em um anel exibido na vitrine de uma joalheria. Xingxu, que também viu, fez Xinglu se sentir estranho e saiu imediatamente. Xingxu teve tempo de ver o preço do anel listado lá. Um dia, o homem que havia perdido uma aposta quando Xingxu estava correndo voltou para Xingxu e o forçou a voltar à corrida. Quando Xingxu recusou, o homem ameaçou fazer uma cena no café de Xinglu. Ao ouvir isso, Xingxu não pôde deixar de obedecer ao pedido do homem. À medida que a corrida avançava, Xinglu apareceu de repente, então Xingxu perdeu o foco e perdeu. Xinglu ficou furiosa quando descobriu que Xingxu estava participando de uma corrida selvagem com risco de vida e imediatamente o deixou. Por ter perdido na corrida de carros, Xingxu teve que aceitar sua punição de correr para casa completamente nu. Xingxu sorrateiramente entrou no café, mas foi pego por Xinglu. Vendo que Xingxu não estava vestindo nenhuma roupa, Xinglu apenas riu e lhe entregou um cobertor. Mas Xinglu ainda estava com raiva por Xingxu ter participado da corrida selvagem, especialmente depois de descobrir que ele a tratou para jantar em um restaurante chique no outro dia com o dinheiro da corrida. Vendo Xinglu triste, Xingxu a levou a algum lugar para lhe mostrar algo. Acontece que Xingxu a levou para seu apartamento e mostrou a ele todas as pinturas no rosto de Xinglu que eram suas criações. Xinglu então pediu a Xingxu para pintá-lo mais uma vez. Mas quando ele estava prestes a pintar, Xingxu ficou muito surpreso quando Xinglu de repente tirou todas as suas roupas. No entanto, Xingxu ainda pintou com todo o seu coração. Depois de terminar a sua pintura, Xingxu cobriu o corpo inocente de Xinglu com um cobertor enquanto a segurava com força. Xinglu então revela a Xingxu que ela mentiu. Mas Xingxu não entendeu o que ela quis dizer. Um dia, o ex-namorado de Xinglu enviou-lhe uma revista antiga, na qual havia um artigo sobre Xingxu que acabou sendo filho de um dos conglomerados mais influentes e respeitados. Xinglu então foi ao escritório de Zayn, onde disse que Xinglu era igual a ele. Ou seja, ter um caso de amor com alguém apenas por causa de sua riqueza. Ao ouvir isso, Xinglu ficou com raiva e enfatizou que ela não era como Zayn, que só queria a riqueza de sua esposa. Para encurtar a história, Xingxu de repente propôs a Xinglu com o anel pelo qual ela se apaixonou há algum tempo. Xingxu revelou que teve que vender algumas pinturas muito valiosas para comprar o anel. No entanto, ele não se importou porque ele realmente pretendia propor a Xinglu com o anel. Mas Xinglu começou a chorar e então deixou Xingxu assim. Xinglu então foi para o telhado do prédio onde ela havia tentado cometer suicídio antes. Ela começou a chorar enquanto gritava, pedindo desculpas a Xingxu por tê-lo prejudicado. Depois de se sentir um pouco mais calma, Xinglu voltou para Xingxu e disse que queria terminar o relacionamento. Acontece que Xinglu decidiu voltar e Xingxu pegou os dois em um encontro. Quando Xingxu exigiu uma explicação dela, Xinglu disse que nunca havia amado Xingxu. Com lágrimas nos olhos, Xinglu revelou que seu pai estava hospitalizado e precisava de muitas despesas médicas. Ela disse que não queria passar a vida com um homem pobre como Xingxu, que não tinha um futuro brilhante. Xingxu não pôde deixar de gritar em resignação ao ouvir as palavras de Xinglu que machucaram seu coração. Enquanto isso, Zenmin ficou furioso quando Xinglu se recusou a fazer sexo com ele, porque na verdade Xinglu ainda pensava e se importava com Xingxu. Mesmo que ela tivesse dito o contrário ao homem na verdade, Xinglu propositalmente deu desculpas tão dolorosas para Xingxu para fazê-lo ficar longe dela, mesmo que ela ainda o amasse. Acontece que Xinglu fez um pacto com a mãe de Xingxu para fazê-lo se apaixonar por ela, então o largou porque ele era um artista pobre. A mãe de Xingxu fez isso deliberadamente para que seu filho voltasse para casa, cuidasse da empresa e desse herdeiros para manter a honra e o bom nome da família. Xinglu realmente se apaixonou por Xingxu, mas ela não pôde evitar o contrato de 15 milhões de Yusuke assinou. Após esse incidente, Xinglu ficou muito deprimido e acabou bebendo álcool. Ela estava muito arrependida por trair Xingxu, considerando que até agora nenhum homem a amou como Xingxu. Por outro lado, Xingxu finalmente decidiu voltar para a casa de sua mãe. Sua mãe também parecia feliz quando Xingxu voltou. A mãe de Xingxu não queria que ele se tornasse um pintor porque ela não queria que Xingxu fosse como seu pai que decidiu acabar com sua vida porque sentiu que havia falhado como pintor. Para encurtar a história, Xingxu se torna o CEO da empresa de sua família. Depois de se tornar um CEO, ele vendeu todas as suas pinturas por apenas um yuan porque queria fechar e esquecer seu passado com Xinglu. Na exposição, a pintura mais preciosa foi comprada por alguém por 15 milhões de yuans. Xingxu ficou então curioso sobre a identidade do comprador que estava disposto a gastar tanto dinheiro apenas por uma pintura. Ele então tentou rastrear o comprador. Quando ele encontrou o endereço, descobriu-se que a pessoa que comprou sua pintura era ninguém menos que Xinglu, que parecia muito infeliz. Xingxu então perguntou a Xinglu sobre seu rico ex-namorado. Mas Xinglu ficou em silêncio porque não queria falar sobre isso. Quando Xinglu perguntou se ele iria pintar novamente, Xingxu não respondeu e apenas foi embora deixando a Xinglu estava chorando de frustração por tudo o que havia acontecido. Ela ainda estava usando o anel que Xingxu lhe deu e beijou o anel porque ela ainda ama Xingxu. Xinglu decide ir atrás de Xingxu. Por outro lado, Xingxu também parece triste porque ele ainda ama Xinglu. Suas palavras para Xingxu agora eram aparentemente apenas um blefe para a mulher. Xingxu decidiu retornar à residência de Xinglu. Mas quando ele chegou lá, ele não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Enquanto isso, Xinglu é confrontada por alguns bandidos tentando pegar o anel que Xingxu deu a ela. Infelizmente, ela realmente recebeu uma facada para defender o ringue. Mesmo que ela estivesse gravemente ferida, Xinglu continuou correndo para encontrar o paradeiro de Xingxu. Ela então viu o carro de Xingxu e imediatamente o parou. Xingxu, que tardiamente notou a aparência de Xinglu, acidentalmente esbarrou em Xinglu fazendo com que o corpo da mulher caísse. Xingxu correu Xinglu para o hospital. Ele lamentou profundamente que seu egoísmo tivesse causado a calamidade sobre Xinglu. Após o incidente, Xingxu decidiu ver sua mãe sabendo que sua separação de Xinglu foi devido à interferência de sua mãe. Xingxu então decidiu devolver toda a herança que lhe foi dada. Mesmo que sua mãe tenha implorado a Xingxu para ficar, ele ainda escolheu sair e deixou todas as propriedades de sua família para trás. O filme termina mostrando Xingxu visitando Xinglu na cidade de Viena. Ele então propôs a Xinglu usando o mesmo anel que ele havia dado a Xinglu. Através deste filme, nos é mostrado que o verdadeiro amor pode superar tudo, incluindo a riqueza. No entanto, o amor verdadeiro realmente existe, e é verdade que as pessoas desistem do dinheiro por amor. Obrigado. 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 Obrigado.